Fala pessoal, tô gravando aqui já Porque eu vi que a gente teve uma ideia Por que tá fazendo a intro no meu vídeo? A gente não sabe se ele é seu ou se ele é meu Porque de novo estamos apostando Mais um campeonato internacional de vídeos Aqui, a Pro League dos Vídeos Tem um pessoal que joga truco valendo toba Tem um pessoal que joga Pro League valendo truco A gente joga o Rainbow valendo vídeo Cada um aposta aquilo que tem, né Tá bom Tem um pessoal que aposta comida Pra ganhar curso na Le Cordon Blanc Carro Dez mil reais em compra todo mês De todos que você falou aí Até o truco valendo toba é melhor do que o Rainbow valendo vídeo Caralho Deixa eu te falar que a gente tá numa situação E realmente É triste É o Marques, mano É o Marques O Marques Faz os edições O que eu ia fazer, né Essa música do Marques, versão funk Caralho, verdade É o Rick que fez a primeira música Foi? Precisamos encontrar a bomba Rick Editions Rick Editor Eu tenho só três lá Como que eu vou ganhar isso? Aí, como é que eu tô ganhando? Só três, dá oito Mais sete, mais dois Mais doze, mais doze Vinte e cinco Mas Não, vai dar pra matar a parede Nossa disputa clássica Vamos só na pistolete Só na pistola Só no pistolão Pistolão Pega aqui No meu bilalzão 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 Ele é doeria Sensar Sonalzão Pega no meu bilalzão Pega no meu bilalzão Desculpa aí, dona Sônia Ô, pessoal Desculpa aí Dez segundos pra inserção Já mais ouviu o drone aqui, mano Cinco segundos É um drone ou uma câmera? Pô, tem que ir de este, mano Pô, com essa porra Esse Black Bridge aqui 457 quilos Dez anos pra chegar no objetivo lá É que este é só de proplay, né? É o que dizem, né, mano? Opa, quase tomei Tem um smoke marotando Eu vou rotacionar aqui Tem um cara atrás da mesa no consulado Avançou pra escada Tem ninguém Ele viu algum barulho imbecil E avançou errado Beleza Você provavelmente acha que você vai ser melhor agora Não dá uma dronalda Tem que ser try hard, né, mano? Tem que ser try hard, não Tem que ser try hard, não Caralho, os caras Entreguei pro Silver ali a posição do maluco Vai tá lá ainda, Silver Seu fudido Cara, nenhum dos caras tá no objetivo, velho Cuidado com as costas aí Tinha um cara aí Ai, ai, ai Puta que parinho, mano Entrei Dá pra roubar o último milésimo Tá em cima, tá em cima Pega, 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 pega Vai plantar, vai plantar Plantem Pode ganhar pontinho Nem fudendo Valeu Silver Sempre acreditei no Silver, mano Silver Goddard Ah, mano, eu dei muito mole, velho Eu buguei muito Ah, meu Deus Pior que o Silver tá aí primeiro O vídeo é do Silver O vídeo é do Silver Silver Alô, raiô, Silver Silver tá gravando Nossa, ele ficou médio, mano Ih, ele tá brabo Ele esqueceu Você papou o meu kill Você provavelmente acha que você é melhor agora Não Silver é negativo Não Os caras são muito bobos, né, velho Né, men? Os caras são muito bobos, né, men? Defenda a localização das bombas Filho, filho de nuta Filho de uma pinha tita Filho de uma pinha tita Filho de uma pinha tita Filho de uma pokebola Estouro geral Estouro geral Oh, fugiu o drone Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo Já levei drois, dois, dois Drois, done É, moleque Já mandei o quê? Dez pontola Dez segundos restantes Você provavelmente acha que você é melhor agora Dez segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado para combater Ninguém Ninguém quer ir 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 Uh, dez pontinhos Ah, mas todo mundo ganha dez pontinhos Agora todo mundo ganha Tem um glass na clarabóia Na clarabóia Será que boia? Vai subir na escada Da onde? Da onde, da onde? Ah, estava ali dentro, velho Entrou já? Como que ele me pegou ali de baixo? Eu quero entender isso aí Ah, ele estava bem na quininha Eu não vi Nossa Boa, Batipa É assim que se faz Olha Tô louco Olha Tudo mais cadido Os caras aí Ah, só que ele morreu Nossa Nossa Tem milogato aí É pique aí, mané Maralho Os malucos Uma heroína mesmo É, provoso Ai Ai Meu Deus Subiu, subiu Subiu, bananinha Subiu, bananinha Na escada aí, bananinha Eita Aí o drone mandou um abraço Vai tomar Que isso, bananinha Que isso, bananinha Tá, está jogando mal Para cima Que isso, bananinha Jogou, jogou Mais para cima Que isso, bananinha Tá direita aí, bananinha Que isso, bananinha Que isso, bananinha Que isso Tá super Emotionated Ah O mouse, amigo Bateu no teto E saiu quicando Ah, mano Morreu para o cara sem ver Não vale, né Não perde ponto Na classificação É, não E por enquanto O vídeo ainda É do silver negativo Eu vou só de blackbeard Isso aí, hein Só de Essa aí tem que ser o mesmo personagem Não pode trocar Só de oi, bebê Não, barriga Acabei de inventar aqui Acabei de inventar Só pode de blackbeard Beleza Por mim tudo bem Banan é OP, mané Subirante Eu não inventei a amizade Para de mentir Para mim O Ubisoft E banan é o melhor personagem Só tenho isso a dizer Ela é bonitinha mesmo, mané E a arma E a arma A side army dela É a mais forte 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 Side by side From the middle From behind The middle O Johnny localizou uma bomba The left Ai, mas eu e você também Nós chamamos um bomb, né, velho Dois imbecils mesmo jogando Ai, eu tô dando 10 pontos Pra todo mundo aí, mané Esse bagulho de dividir o ponto Pro time Não dá certo, não Ó, tô dando 10 pontos Pra todo mundo, ó Deixa eu tomar no curro E o problema Fizeram mesmo esquema Ó, fizeram esburequear o teto ali Pra ficar pegando do teto 5 segundos Que porra que é? Você usou essa técnica na Na proleague? Aí Os caras tão antiga Não, isso aí sempre teve Né, nunca usaram Sempre teve? Nunca vi Isso aí eu fazia Na season 1 de Buck De Frost Na season 2 de Na Dust 2 também eu fazia Falou uma tentativa de marotar ali Nem fudendo que quebraram meu drone Ué, dogão Ué, dogão Ah, sério que a gente não caiu atrás do balcão Fui Caralho, eu tô muito burro nesse jogo mesmo, mané Eu não lembro de spot nenhum Olha como que eu morri, velho Bom bot Nossa, eu fui pra última Nunca vou ganhar um vídeo na vida Dando banheiro, Jäger Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Eu acho que Jäger ainda tá dentro do banheiro, hein, mano Ah não, mataram ele Ele quitou, já esquece Que susto da porra Ô, louco Caralho, nem vi de onde veio, mano Agora o vídeo do dogão Mas o vídeo do dogão Mas eu tô na frente, hein Se o dogão não estiver gravando É meu Ô, Silver tá gravando Olha, olha esse recorde dessa arma Dogão é mau Dogão é mau Eu gostava muito desse clipe, mano Era um desenho animado Quando eu passava na MTV É, quando eu passava na MTV Eu colocava no último volume Começava a dançar Colocava a minha capa Que era uma toalha de roupa Toalha de secar corpo Sei De banho Isso aí, toalha de banho Amarrava assim Colocava o braço pra frente Fica Dogão é mau Caralho Dogão E daí meu amigo tinha um pitbull Eu ficava tentando conversar com ele Porque eu achava que ele era o dogão Ele ficava Vai, mano Você tem segredo Fala comigo, velho E o cachorro é melhor Na cara de imbecil Fala comigo aí, velho Eu sei que o Tony Eu tenho que fazer Scoobody todo dia, velho Até hoje ele não entregou Você sabia? Já viu aquele filme? Que eram os bebês Os bebês inteligentes Aham Que passavam na sessão da tarde Todo dia Sim, sim Adorava Tinha uma Tinha uma criancinha Que ia lá em casa Que era Eu era criança também De sei lá De seis, sete anos Mas tinha um bebezinho Que ia lá em casa Que era da amiga da minha mãe Sei lá E um dia eu fiquei perguntando Para o bebê Porque eles falavam No filme ele falava Ah, porque os bebês Não sabem falar Porque eles sabem O segredo da vida Por isso que Eles não são autorizados A falar com o não são bebês E aí você esquece, velho E quando eles aprendem a falar É, quando a gente fala Você esquece E eu ficava A criança chorar Mas perguntando Qual é o segredo da vida Para a porra da criança Ela não me encontrou, velho Caralho, que criança cuzona Ficava aí, aí, aí Me conta o segredo da vida aí Me conta aí, me conta aí A porra do bebê chorou E não me contou o segredo da vida Pelo da puta, velho Caralho, velho Mas nós já tem gente dentro, viu Não, não, não Era meninas Sai, demônio Vê se tem alguém vindo aí Tem gente dentro, acho, já É, estão dentro, mano Em cima da gente aqui Não é? Nossa, eu dou com as trap Nem coloquei, mano Caralho, onde é que pode estar comendo aí? Não, não, não Cuidado aí Cuidado aí Tem em cima de mim aqui, hein? Fica ligeiro aí Tem ali na vinda dos vistos também Caralho, tem um fora aqui também Caralho, mano Esses caras estão todos lados Vai tomar no cu Nossa, o tio já caiu na hora Ele já caiu na hora, meu parça O que é isso? Tá rolando muito tiro aí Eu não vejo ninguém, mano Tá no piano, tá no piano Caralho Peguei mais um ali É a arma da ela lá Mentira Eu achei que era uma que eu passar Mano, por 30 pontos, viado Pelo amor de Deus A gente vai ter pegado a canha Pra ele ter marcado os caras, mano Para, velho Para, velho O que tá acontecendo comigo, mano? Vitória, jovens Foi lindo, foi lindo Obrigado, Cle Dogão é mal a mal